Olha o boi! Galera do boi caprichoso! Boi caprichoso Meu boi é preto sim, negro, mestiço e caboclo E o dono dele é o povo Nasceu na rua, livre, leve e solto Pra quem quiser brincar, tá aí o caprichoso Boi de rua, terreiro e quintal De aldeias, quilombos e vilas O brinquedo do povo da ilha Que tornou-se semente ancestral de sonhos Para florescer em lutas, resistência e revolução Meu amor Meu boi Meu céu de amor É do povo, é da rua, é da ilha, é do mundo Meu amor Meu boi Meu céu de amor É do povo, é da rua, é da ilha, é do mundo O tampão O tampão Olha o boi Olha o boi Olha o boi Galera, tubo e caprichoso Ei, 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 ei Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar um boi Um, dois, três, vai Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar um boi O meu panapoeiro No meio do terreiro O povo parece criança Na hora do boi Não quer mais parar Isso é o caprichoso Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi É teu, é teu De quem quiser E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi O meu panapoeiro No meio do terreiro O povo parece criança Na hora do boi Não quer mais parar Na salva azul e branca Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Vem brincar demais E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi É teu, é teu De quem quiser E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi Caprichoso é o nosso boi